Salve Eduardo, salve a todos aí. Sobre esse assunto aí de televisão aí que está ultimamente sendo falado, algum pessoal aí falou algum tempo atrás aí, não sei se é verdade, você foi convidado para ir no programa do jogo, isso é verdade ou não? Bom, a princípio quem ligou falou que era da produção, da iracêa, não sei, não dá para saber, a princípio sim, entendeu? Mas esse é só um convite, tem convite o tempo todo, é aquilo que eu falei, quando você escreve o livro, é como se o Playboy falasse, ó, agora que escreveu o livro, é intelectual, é da hora, agora você pode pular com nós, pode vir no nosso programa. E assim, mano, o melhor público que existe é o público da periferia, entendeu? O público da periferia está com você, independente de você estar na televisão. Então eu não quero ser um hit de verão, mano. Eu não quero ser aquele cara que você curtiu porque estava em determinado programa. Eu quero que você curta a minha música, respeite o meu trabalho, porque tem valor. Então é com esse público que eu quero estar, e, mano, me sinto feliz pra caralho, por exemplo, estando aqui nesse momento, em vez de estar num programa de TV. Você foi na cultura já, né, deu entrevista pro Reis, falou que todo mundo gostou do que você falou. Assim, se o convite foi feito pela TV, um exemplo meu, pelo menos no jogo, e no acordo do que vai ser falado, eles liberam, assim, deixaram você falar o que você quer, até mesmo contra eles, você iria? Bom, é uma situação hipotética que realmente não existiria, porque a Globo jamais abriria a porta... Ei... A Globo jamais abriria a porta pra você contestar ela. Mas, de qualquer maneira, eu iria porque eu acho que a revolução é aqui. Entendeu? Pra eu estar na televisão, primeiro a gente tem que mudar a televisão. A gente tem que editar aquele poder do boicote, entendeu? Pra realmente mudar toda essa programação, entendeu? Quando a gente vê uma programação que, quando a gente vê o programador, pelo menos, interessado em ouvir a periferia, aí sim você pode entrar dentro da televisão. Quando o programador perguntar pra periferia o que vocês querem ver lá, a gente quer ver o rap, a gente quer ver o negro com respeito, o homem da periferia sendo tratado com todo o respeito que ele merece, aí sim você pode até pensar na televisão. Nesse momento, não. Nesse momento, infelizmente, você tem uma televisão alienadora, uma televisão onde o genocídio é legitimado 24 horas por dia, então eu vejo a televisão como um inimigo. Entendeu? Então não posso estar ali com o meu inimigo. Muitas pessoas falam, não, mas a televisão, a notícia... Não, a notícia da televisão é tendenciosa, o jornalismo é tendencioso, então você tem um monte de assassinos de terno e gravata lá o tempo todo, batendo palma pra polícia. Quantas vezes eu já vi a polícia espancando, dando tiro, e o cara lá, o apresentador, mentindo pra você, falando, ó, ele reagiu. Entendeu? Você vê na televisão o tempo todo o cara que tem o direito de preservar a imagem olhando pra baixo, a polícia torturando, e o cara falando, não, é o que tem que fazer. Então não tem porquê pular nesse tipo de televisão. Eduardo. Obrigado. Obrigado.